É hora de virar o jogo e ninguém admite que o risco é total Precisamos apagar o fogo que está no limite do nosso quintal O planeta está de joelho, o alerta vermelho acabou de acender Somos parte de um velho sistema, temos um problema e fingimos não ver Estão derretendo as geleiras, cidades inteiras poderão sumir O aquecimento global é uma bomba fatal pronta pra explodir Com tanta poluição na camada da atmosfera E degrada o meio ambiente a cada dia Amanhã, quem quiser saber como esse mundo era Só mesmo em documentário ou fotografia É hora de virar o jogo e ninguém admite que o risco é total Precisamos apagar o fogo que está no limite do nosso quintal Estamos num campo minário, onde um soldado é cada um de nós É preciso salvar a mãe terra e vencer a guerra da força da voz Não deixe esse mal que avança matar a esperança que plantei aqui O aquecimento global é uma bomba fatal pronta pra explodir A cada ano é bem mais constante a mudança de clima A ponto de fazer calor no inverno e frio no verão O sol parece mais perto do nível do mar bem acima Em cada onda gigante é mais um furacão É hora de virar o jogo e ninguém admite que o risco é total Precisamos apagar o fogo que está no limite do nosso quintal